Senhoras e senhores, aqui nos encontramos na residência, na mansão de Sérgio Machado A mansão mais desejada, mais cobiçada e mais invejada do mundo E esse garoto também, porque o Sérgio é lindo demais Olha aqui, é lindo e maravilhoso e de corpo também, né? Não é só de rosto, né? Aí, o Cícero deu o trato no cabelo do Sérgio Machado E agora o Sérgio Machado vai mostrar, o Afonso Machado, como ficou para vocês Cortamos o cabelo também com o nosso amigo Cícero Como é que chama isso aqui, Cícero? Essa capa protetora aqui, né? Essa capa aqui, vermelha É justamente para o cabelo não ficar aqui, né? Tirei, Cícero, por favor? Cuidado com essa capa, porque eu gostei muito dessa capa Todas as vezes que ele vem cortar nosso cabelo aqui, coloca essa capa Portanto, senhoras e senhores, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal Tá mostrando minha cabeça, Sérgio? Tá legal Tá para ver minha cabeça legal? Legal Tá bacana o corte de cabelo feito pelo nosso amigo Cícero? Tá ótimo Cícero, repete só para a galera aqui, por favor O nome, aliás Posso te dar um pouquinho para lá, Sérgio? O número do teu zap e o celular Porque o número do zap é o mesmo celular, né? Aí, peraí, peraí Então vamos lá Com calma, nosso amigo Cícero, ele atende em domicílio Cortou o cabelo do Sérgio Machado Cortou do Afonso em domicílio Cobrou apenas 15 reais por cada Você não pega fila É só entrar em contato com o nosso amigo Cícero Inclusive devido a uma inflaçãozinha ali Aumentou um pouquinho Aumentou? Aumentou? Só 5 reais a mais Só 5 reais não tem pouco, tá barato demais Apenas 20 reais Apenas 20 reais O corte do Cícero, né? Então, eu e o Sérgio Machado Nós vamos pagar 40 reais Ele estava nos falando aqui Que só uma tesoura que ele comprou Profissional Foi 200 reais E o qual foi o outro objeto que você comprou? A lâmina Quanto foi a lâmina? 300 300 reais Então não é brincadeira Temos que valorizar o profissional Portanto, se você quer um corte em domicílio Assim como o Afonso Machado O Sérgio Machado receberam o Cícero Na agência do Sérgio Machado Para cortar o cabelo Portanto, estamos em casa O Cícero, a gente paga O Cícero, ele vai para casa No amor, então passa aí, Cícero O número que não tem usado para a galera? É, 86506513 Pode chamar lá Repetindo, Cícero 86506513 Esse é o contato do Zap Para o Cícero Do maior cabeleireiro Do maior barbeiro do Brasil 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 Nesse dia 1º de novembro de 2022 Mês em que aniversaria Eu, Serginho Machado e Afonso Serginho no dia 7 Afonso Machado no dia 11 Quem quiser trazer presente Pode trazer Nunca recebem um Valeu, Jesus! Tchau, tchau, pessoal!